E aí, tudo bom? Eu sou o Arthur Diniz e esse é mais um vídeo da Arturita Roderick. Hoje eu tô aqui no CLC Brasileirão de 10 anos, mais precisamente no acampamento do Rancho Marca V5, a escuderique mais forte do Brasil, levando sempre as cores de Sena Madureira e do Acre. E o vídeo de hoje é da Rainhas do Laço. Juntamente com o Rancho JM, as mulheres do Rancho Marca V5 dividiram o segundo e o terceiro lugar. E foram elas, Amanda Roça, Isabela Medeiros, Larissa Cardinal e Cristiane Calçolaio. Confere aí como foi. Chegando agora, é boa, é boa lá embaixo pra ela, é positiva, vai, mora, Isa, vai, que é tua, Isa. Ali é boa da Isa, vambora. É Larissa Cardinal, vambora, negrinha. Ali a Cardinal vem a Cristiane Calçolaio, ali, bora, Cris, bora, Cris, não, olha, Cris, hein, bora, Cris. Vai pro jogo agora, Crisinha Fernanda Bondura. Ali a Porto lançou, ali botou cravada pra ela, é quatro agora no teu braço, Cris. É quatro agora, Crisinha Fernanda. Ali a Fernanda Bondura agora, vai chegando a placa, 144, bora. Ali vai chegando agora pra dar sorte, é pra dar sorte na disputa final. É a mulher brasileira que veio lá embaixo, veio aí, ali, fechou quatro pontos a vez. 100% um boi, fechou o passado, um boi, fechou o quarto do passado, agora, vamos lá. Vamos lá, vem chegando agora, vamos lá, Isabela Medeiros. Abre a porteira, dois laços, fechou o passado, o retrico. Vamos lá, dois laços, fechou o passado, agora, vamos lá. Aí vem chegando, botou mais uma, vamos lá. Aí vai mandando a Amanda, agora, vamos lá, Mandinha. Amanda, agora, vamos lá, vai chegar a Isabela, Alici, Cristiane. Fernanda Bondura, prepara a CLJ de Jardim. Vamos embora, prepara o CLJ, passou. Ali passou pra mim, me confirmar lá da Amanda. Negativa, é negativa, não chega a 100%. Vamos embora, não chega a 100%. Agora, vamos lá, é boa armada. E aí, Calciolari? Vamos embora, e aí, Calciolari, pede a porteira. Vamos embora, pede a porteira. Agora, vamos lá, vem chegando a Fernanda Bondura. CLJ de Jardim. É boa, 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 boa. Sensacional, lá vem a Calciolari. Vamos lá, lá vem a Sucuri do Pantanal, vai Fernanda. Alô, Fernanda Bondura, agora, vamos lá, Reynara. Vamos lá, Reynara, agora, vamos lá, vem chegando. Chegando pra mim, agora, vamos lá, já prepara pra nós a Fernanda, Reynara, a Ana e a Tita. Vamos embora, vem viajando, botou. Ali, botou mais de uma boa, três armadas num total de sete. Eu quero ver o trabalho agora, lá vai, marca V5. É equipe escolhida a dedo. Não vai ela. Alô, vem embora, Roça. Alô, vem embora, Roça. Agora vai a Medeiros, agora, chamando. Alô, vem embora, agora, trabalhou, 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 ficaça. A fronteira, eu vou ver, eu junto, ela parto. Mando, 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 mando. A da Roça tá lá. Alá da Mandinha. É boa armada, vai Isa. Alô, vem embora, Isa Medeiros. Eu quero ver o trabalho agora. Vai a Cardinal. É Larissa Cardinal, o nome dela. Aí, pedindo a porta, lá vai a cantora sertaneja. Aí, pedindo passagem, vai viajando. Aí, vai, marca V5. Alô, vem embora, Alari. Alô, vem embora, Alari. Só trabalha. Eu quero ver Cristiane calça o olhar. Aí, vem a Sucuri. Aí, vem. Sucuri. Alô, vem embora, Sucuri. Bora, bicho do mato. Alô, vem embora, bicho do mato. É boa armada. É para a 4ª na rodada. É para a 4ª na rodada. Alô, vem embora. Agora, trabalhou. Eu quero ver Fernanda Fontoura. Aí, vem ela. É quarteto pesado do CLJ de Jardim. Aí, vem na porteira do Vrete. Agora, passou o Vibro lá em cima. Sucuri. Aí, vai o elenco. É negativo, não deu. É negativo, não deu. É negativo, não deu. Agora, já liberou na porteira do Vrete. Vamos embora, manda a roça. Vamos embora, manda a roça. Eu quero ver. Trabalha para mim na porteira do Vrete. Aí, vem chamando a Isabela Medeiro. Eu quero ver a Isabela Medeiro. Boa tarde, olha. É sensacional. É sensacional, Isabela Medeiro. Agora, vem Larissa Cadinal e Cristiane Casonari. Essa é a marca V5. Essa é a marca V5. É a marca que mais cresce no mundo laço. É a marca que mais cresce no mundo laço. Cumprido brasileiro. Alô, meu parceiro Vitão. Alô, Fazenda Boniarte. Alô, JP. Alô, duelo do Vitão. Alô, JP. Aquele abraço a esses grandes parceiros que moram no nosso coração. É negativo, armada. É negativo, armada. 2025 tem. Vamos embora, duelo do Vitão. E nós temos por lá. Vamos embora, e nós temos por lá. Não tem o que fazer. Vamos embora, já vem chamando para nós. Agora, liberou Larissa Cadinal e vem Cristiane. Alô, Estância Mimbe. Alô, Estância Mimbe. É o nosso patrão ali, Marcelo Metring. Alô, Luiz Marcelo Metring. Muito obrigado pela confiança. O pessoal também da VFR, Serias. Alô, Vitinho. Rebormada, Alô, Vitinho, Fadel, mora sempre no nosso coração. Esse grande parceiro, esse empresário, esse apaixonado. É no pego! É no pego! É no pego brasileiro. Eu trabalho com o bicho no Paraná. Eu trabalho com a GAI no Paraná. Agora eu quero ver se a GAI aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Aí descendo lá embaixo. Eu quero ver a trabalha. Vai pensando e repensando. A comissão jogadora tenta comigo. Aí trocando. Vai rancelando para mim. Eu trabalho com essa menina. Eu trabalho com essa menina que é filha do seu Renato. Aí descendo lá embaixo. Alô, seu Renato. Que honra, que prazer e que alegria. E que orgulho de uma filha. Lançando, representando o estado do Paraná. Eu trabalho com ela. Por onde passou, conquistou. Por onde passou, ganhou. Eu trabalho com ela. Vamos lá trabalhando. É bicho do Paraná. Eu trabalho com a Isabela Medeiros. Vamos lá trabalhando. Eu quero ver a trabalha. Mandou na batida. Cruzou o garço. Mandou acordar. É positiva! Eu acho que é chapéu na mão. É isso? Eu acho que está definido o segundo e o terceiro. Está definidas as caixas do laço macio. Ô, Brasil! Aí vai o segundo e o terceiro colocado de chapéu na mão. Parabéns, Amanda Gossa. Parabéns, Isabela Medeiros. Parabéns, Larissa Cardinal. Parabéns, Cristiane Calciolari. Parabéns também a Júlia Barbosa, a Isabela e Maciel. A Lívia Rigo. A Mariana Barbosa. Está definido o laço quarteto. Que honra, que prazer e que alegria. Valeu, Brasileirão. Valeu, Campo Grande. Está definido o laço quarteto. Está definidas essas meninas. Essas meninas de corpo, alma e coração. Que vai se dedicando ao extremo, ao laço comprido brasileiro. Essas meninas que vão vivendo. Que vão vivendo no laço comprido brasileiro. E o lugar de mulher é onde ela quiser, Marcinho. Que bonito, Fabinho Lopes. Que bonito, Brasil. Está de parabéns. Está de parabéns essas meninas apaixonadas pelo cavalo. Está de parabéns essas meninas apaixonadas pelo laço comprido. Que bonito, que honra fazer parte dessa disputa final. Está aí as rainhas, as rainhas, as rainhas do Brasileirão. Parabéns à equipe campeã. Da Ana Andrade, da Marina Fontoura, da Laura Rezende e da Rafaela PH. Parabéns também, Amanda Roça. Parabéns, segundo e terceiro lugar. Da Amanda Roça, da Isabela Medeiros, da Larissa Cardinal, da Cristiane Calciolari. Parabéns.